A Anitta celebrou um ano a mais de vida, em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 28. A festa da cantora, que completou 26 anos, teve direito a choro e um seleto time de famosos. Você viu, Juliana Paiva manda indireta após fim do namoro com Nicolás Pratos Humberto Martins é afastado da Globo devido a problema de saúde corintianinha, Sabrina Sato mostra Zoe. Uniformizada Sasha conquista a família do namorado com jeito simples de ser momentos antes de começar a celebração, a poderosa ganhou um presente que a levou às lágrimas. A franqueira foi homenageada ao receber um quadro com mensagens publicadas no Twitter em dois momentos diferentes de sua vida. O primeiro, de 2010, mostrava a rotina da artista antes da fama, enquanto o segundo, em 2019, revelava. Uma estrela confusa com a quantidade de países que tinha visitado em um pequeno espaço de tempo. Muito emocionada, a famosa comentou nas redes sociais o mimo, eles botaram um tweet meu falando que estava Indo para o estágio, para o curso, é quando eu estava ainda querendo ser cantora, tentando. E aí botaram, mensagem, de 2019, indo para vários lugares do mundo para cantar. Astros como Luciano Huck, Angélica, Nego de Borel, Nicole Baus, Paulo Gustavo, Paulinho Vilhena e Dado de Labela marcaram presença na festança. Vale lembrar que, apesar de ter comemorado dois dias antes, Anitta só completará 26 anos no próximo sábado 30. Anitta celebrou um ano a mais de vida, em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 28 de março. A festa da cantora, que completou 26 anos, teve direito a choro e um seleto time de famosos. Anitta celebrou um ano a mais de vida, em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 28 de março. A festa da cantora, que completou 26 anos, teve direito a choro e um seleto time de famosos. Anitta celebrou um ano a mais de vida, em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 28 de março. A festa da cantora, que completou 26 anos, teve direito a choro e um seleto time de famosos. Anitta celebrou um ano a mais de vida, em sua mansão, na Barra da Tijuca, na Barra da Tijuca, no dia 28 de março. Anitta, no Rio de Janeiro, Nego do Burel marcou presença na festa de Anitta, no Rio de Janeiro.